Sempre do seu lado. 200 mil anos antes do homem do século XXI, um grande predador vagava pelas florestas e montanhas da Europa e Ásia Oriental. Na aparência, ele era muito parecido conosco, um ser humano. Mas uma espécie totalmente diferente. Os Neandertais foram uma espécie extinta de humano. Eles viviam na Eurásia Ocidental entre aproximadamente 200 mil e 30 mil anos. Criada para dominar a Terra, essa espécie desapareceu misteriosamente, deixando para trás pistas irrefutáveis de sua existência. Agora, os cientistas estão tentando ressuscitar essa espécie para ver como ela vivia, compreender como ela morreu. Se essa espécie de humanos altamente bem-sucedida desapareceu, o que será que nos espera? A espécie é irmã do Neandertal. Os Neandertais, uma espécie separada de humanos. Uma raça poderosa de criaturas que vagaram pelas florestas e montanhas da Europa e Ásia Ocidental por mais de 200 anos. A primeira teoria é que eram os ancestrais primitivos dos humanos modernos. Mais macacos do que homens. Mas agora, os cientistas estão convencidos de que os Neandertais são, na verdade, um ramo separado da família dos humanos. Uma espécie é irmã sofisticada que, por alguma razão, de repente desapareceu. O que exterminou os Neandertais? Como no mistério de assassinato, a primeira pergunta que precisa ser respondida é o que sabemos sobre a vítima. O que sabemos sobre ele só pode ser deduzido pelos fósseis e objetos que deixaram para trás. Essas descobertas revelam uma raça notável de homens e mulheres admiravelmente desenvolvidos. Embora tivessem uma média de 1,65m de altura, o Neandertal macho era uma figura formidável. A melhor analogia moderna para o Neandertal seria a de um jogador de defesa de futebol. Alguém que fosse rápido, mas também fosse muito, muito forte. Eles tinham membros inferiores e troncos muito fortes. Costumavam correr em terrenos irregulares e tinham níveis muito altos de energia. Durante mais de 200 anos, o Neandertal não só sobreviveu, mas prosperou. Porém, 30 mil anos atrás, algo deu fatalmente errado. Toda a raça dos Neandertal desapareceu da face da Terra. Restos mortais deste hominídeo extinto foram primeiramente descobertos no vale de Neandert, Alemanha, em 1867. Muitos mais ossos foram encontrados desde então. Até hoje, os arqueólogos e os paleontólogos conseguiram montar cerca de duas dúzias de esqueletos completos. Eles analisaram o tamanho, o formato e condições de cada osso separadamente para ver não só como eram os Neandertais, mas também como viviam. Por sua semelhança conosco, o desafio dos cientistas era imaginar os Neandertais como uma espécie única e separada. Estudar os Neandertais é como um trabalho de detetive. Você tem a vítima assassinada e tem que descobrir o que aconteceu com ela. Porém, é um mistério de assassinato diferente, pois as regras que utilizamos para interpretar os restos deixados pelos Neandertais são regras baseadas nas observações do nosso próprio comportamento. O Dr. Eric Trincaus estudou os nossos primos humanos em busca de pistas sobre sua vida e seu fim decisivo examinando minuciosamente aqueles poucos esqueletos que foram encontrados. Este é um Neandertal macho que morreu quando tinha cerca de 50 anos. Esse é um macho grande. Tinha provavelmente cerca de 1,70m, 1,75m de altura. As fêmeas, sendo um pouco menores, com cerca de 1,50m, 1,58m, 1,60m. Era um povo que vivia da terra. E quando se é altamente inconstante, quando se muda muito, suas pernas precisam ser fortes. Aos seis anos de idade, mais ou menos, eles já tinham que ser andarilhos resistentes. O que descobrimos é que eles eram fortemente desenvolvidos se comparados a você e eu. A resistência do osso da coxa do Neandertal revela que eles nunca paravam de se movimentar. Membros inferiores fortes eram apenas uma parte do físico do Neandertal. A parte superior do corpo era ainda mais poderosa. A maioria dos Neandertais está associada ao que chamamos de Paleolítico Médio ou Musteriense. E esse é um período que está primariamente baseado nas ferramentas em pedras pesadas, sendo a maioria feita à mão. E um dos fatos que vemos em sua biologia relacionada a isso é que eles tinham mãos, braços e ombros incrivelmente musculosos. Quando olhamos para seus antebraços, a maioria dos Neandertais tinha o osso externo chamado de rádio, solidamente curvado para fora. Isso aumenta a alavancagem do braço, a força nos músculos que giram o antebraço. Essa rotação do antebraço é um movimento muito importante para arremessar, martelar e raspar para todos os tipos de movimentos que eles teriam de usar no dia a dia. Não há nada em seus membros superiores que sugira que eles não eram perfeitamente capazes de todo tipo de posições de pegada, todo tipo de posição de mãos, toda a precisão que vemos nos humanos modernos. Centenas de milhares de anos cortando e caçando com instrumentos de pedra dura e lanças esculpiram a parte superior de seu corpo como um recurso físico poderoso de sobrevivência. No alto do braço fica a outra parte-chave do esqueleto do Neandertal. Uma homoplata inacreditavelmente larga. Homoplatas grandes significam músculos da bainha rotadora maiores, juntas mais fortes, para sustentar todo o sistema. Assim, estudamos todo o esqueleto deste Neandertal, dos dedos dos pés, a cabeça e os braços, e vamos ver como ele seria se ficasse de pé na nossa frente. Uma camada de músculos espessos enfatiza sua compleição poderosa. Com a adição de outras camadas, este Neandertal de 50 anos está começando a parecer familiar. Nós realmente não sabemos qual é a cor da pele ou do cabelo deles, mas temos quase certeza de que eles tinham uma pele razoavelmente clara. Provavelmente eram um pouco sujos, tinham contusões e ferimentos, mas o que estamos vendo aqui realmente é uma pessoa. E esta pessoa era grande. Precisava de 3 mil calorias por dia para sustentar sua existência nômade. Isto é o equivalente a consumir o mínimo de nove filés de carne de vaca todos os dias, sem falhar. 50 mil anos atrás, o norte da Europa estava cheio de carne de caça de todos os tamanhos. Leões, cavalos, veados, cabras montesas e bois almiscarados. Para abater esses grandes animais, seria preciso uma arma bastante pesada. Esse é um tipo de arma que acreditamos que eles usavam. É uma lança longa, entalhada na madeira, afiada em ambas as extremidades, com pontas afiadas e enrijecidas no fogo, o que as tornavam mais lisas e penetravam no alvo facilmente. Algumas lanças Neandertais tinham a madeira afiada, ou ponteiras de pedra presas com tendões de viado. Em geral, elas eram armas muito simples, mas eficazes. O segredo é que elas eram grandes e pesadas. Em terreno aberto, você podia jogá-las e alcançar até 20 metros, o que é um alcance impressionante. Mas na vegetação densa e nos tipos de ambientes onde os Neandertais caçavam, elas não teriam tanto alcance. Uma estratégia seria colocar diversos membros de um grupo enxotando a caça na direção dos outros membros do grupo escondidos na mata. E assim que a caça aparecia, ela era espetada, e depois eles soltavam a lança e corriam. Assim, evitavam que o animal atacasse eles. Como norma, caçar era perigoso, e o índice de sucesso podia não ser muito alto. Nos fósseis dos Neandertais, os paleontólogos perceberam numerosas fraturas no tronco e outros ferimentos. Pelo que podemos ver pelo estado desgastado de seus corpos, caçar era um grande esforço. Todos tomavam parte, machos e fêmeas também. Podemos notar as consequências dessa estratégia de caça. Ela indica que eles ficavam muito próximos, até cara a cara, de mamíferos grandes e perigosos. Um ferimento na parte inferior da perna durante um acidente de caça que impedisse um membro da tribo de caminhar poderia ser fatal. Uma coisa nós não vemos neles, fraturas cicatrizadas nos membros inferiores. Uma vez que os paleontólogos não observaram fraturas nos membros inferiores, nos restos mortais dos Neandertais descobertos em cavernas ou em cemitérios, eles concluíram que os Neandertais com ferimentos assim eram deixados para morrer na mata. Exigiria uma energia muito valiosa para carregá-los. Se alguém fosse ferido seriamente e não conseguisse caminhar, era deixado para trás. A vida exigia isso. O relacionamento entre o Neandertal e sua sociedade deve ter sido simplesmente transacional ou mais economicamente determinante. O ponto de rendimento decrescente era, se alguém não conseguisse se manter, virava comida para os leões. Enquanto os restos mortais dos Neandertais revelam uma existência animalesca, eles também exibem uma estatura física robusta que é capaz de lidar com a maioria dos desafios que o meio ambiente apresentava. Então, por que eles desapareceram subitamente? É possível, perguntam os cientistas, que apesar de seus recursos físicos impressionantes, eles fossem simplesmente estúpidos demais para sobreviver? Como uma espécie, os Neandertais enfrentavam a todos e usavam uma combinação letal de vigor e astúcia para seguir uma longa linha vitoriosa de sobrevivência. Então, por que, perguntam os paleontólogos, eles não compartilham a Terra conosco hoje? Até hoje não há nenhuma evidência conclusiva que responda a essa pergunta. Os cientistas podem somente deduzir os fatos baseados no que é conhecido sobre a extinção de outras espécies. Algumas espécies, como a dos dinossauros, desapareceram como resultado de uma dramática mudança climática, talvez causada por um meteoro, cometa ou de uma grande erupção vulcânica. Outras espécies foram extintas pelo homem. Poderia alguma dessas ter sido a causa que também condenou os Neandertais? A única forma de esclarecer o desaparecimento do Neandertal foi para os cientistas estudar seus restos e tentar imaginar como eles podem ter respondido às mudanças no meio ambiente. Esses restos contam aos paleontólogos uma história de uma espécie irmã antiga. Como nós, os Neandertais são descendentes dos primeiros bípedes. Significando o animal que caminhava ereto sobre duas pernas, eles eram levemente mais baixos, mas mais fortes do que os homo sapiens, com um crânio tão grande ou ainda maior do que o nosso. Esses humanos primitivos, ou hominídeos, apareceram pela primeira vez no Vale do Rift, na África Oriental. Quando olhamos para o quadro global da evolução humana, existem alguns poucos estágios com que devemos nos preocupar. Estágio 1 é quando começamos a caminhar sobre duas pernas. Essa é a origem do bipedalismo, e é isto que realmente nos define como hominídeos ou hominíneo. Depois disso, houve um aumento do tamanho do cérebro, e chega-se à forma que normalmente é chamada de homo erectus. Ele tem um cérebro menor do que o nosso, mas, contudo, maior do que o dos grandes macacos, por exemplo. Cerca de meio milhão de anos atrás, o homo erectus, ou homo erectus, como o homem, seguiu para o norte da África, enquanto alguns de seus parentes ficaram. Os cientistas tentaram localizar exatamente a data dessa migração, examinando artefatos encontrados ao longo do curso. Mas a imperfeição desses artefatos primitivos os torna difícil distinguir uma rocha de formato casual de algo realmente feito pelo homem. Também os métodos atuais para determinar a idade dos artefatos têm uma grande margem de erro. A época em que eles chegaram à Europa é também um grande ponto de discussão. Algumas pessoas afirmam que foi a um milhão, algumas dizem 750 mil, e outras dizem 500 mil anos. O que se sabe é que enquanto o homo sapiens estava se desenvolvendo em homo erectus, numa trilha paralela na África, esses primeiros exploradores na Europa se adaptavam ao seu novo meio ambiente. Eles mudaram lentamente, física e geneticamente, e finalmente se desenvolveram em sua própria e diferente espécie. Mas quão diferentes eles se tornaram? Para compreendermos como o Neandertal se desenvolveu, os cientistas tiveram que dar uma boa olhada neles cara a cara. Como resultado, também vislumbraram como o Neandertal pode ter sido. Se existe um número de características no esqueleto do Neandertal que são consideradas únicas, peculiares deles, são os traços faciais mais constantes e mais radicais. Mas só de olhar os crânios, podemos ver que certas características se desenvolveram de forma definitivamente diferente das nossas. Quando olhamos para um crânio de um Neandertal, vemos uma série de características que contrastam claramente das nossas. Eles têm supraorbitais proeminentes, eles têm, se comparados a nós, rostos grandes, narizes grandes, pequeno ou nenhum desenvolvimento de queixo. Se olharmos de lado, veremos que seus rostos são muito projetados. Os Neandertal tinham narizes muito largos, realmente dilatados. Narizes dilatados são normalmente encontrados nas populações onde o clima é quente e o calor corporal tem que cair rapidamente. O formato dilatado permite que o ar passe mais rapidamente entrando e saindo da cavidade nasal, ajudando a perder calor e mantendo o corpo frio quando a atividade aumenta. Mas os Neandertais viviam em ambientes mais frios. Por que eles precisariam de narizes tão dilatados? A ideia é que talvez com episódios de atividades mais pesadas e o alto nível de esforço, eles aumentavam suas cargas de calor que precisavam ser diminuídas. E esse nariz dilatado, que realmente não deveria estar naquele povo adaptado ao frio, era, entretanto, uma estrutura anatômica para dissipar o calor. Suar em clima frio pode levar rapidamente à hipotermia. Assim, perdendo mais calor através de seus narizes, eles conseguiam manter a temperatura interna de seus corpos mais fria e não suar tanto. Mas a peça mais importante do crânio é a caixa cerebral. Os Neandertais tinham crânios que eram muito parecidos com os nossos. Em que eles usavam seus cérebros grandes? Bem, os cérebros maiores dos humanos envolvem muitas coisas diferentes, como armazenamento de informação, processamento da informação, o que chamamos de inteligência. Cérebros grandes também são indicadores de habilidade de coordenação. Os cérebros grandes oferecem uma manipulação precisa das mãos da sua boca para a linguagem. Este tamanho de cérebro tinha um impacto significante sobre o quanto eles eram inteligentes. Um cérebro grande teria fortes recursos para armazenar e processar informação quando as crianças que sobreviviam conseguiam chegar à idade adulta. Não se desenvolve um cérebro deste tamanho a não ser que você o esteja usando e usando-o intensivamente. O desafio dos cientistas é descobrir como um cérebro tão grande era colocado em uso. Os antropólogos têm uma pequena evidência que sugere que os Neandertais usavam seus cérebros para fazer tudo, menos sobreviver. Indicações de pensamentos abstratos ou expressões simbólicas não foram encontrados. Assim, a pergunta persiste. Os Neandertais observavam, refletiam e expressavam curiosidade pelo seu mundo? Com o conhecimento que os Neandertais eram robustos e muito inteligentes, os antropólogos e os paleontólogos também querem saber se de alguma forma eles falharam em reagir adequadamente quando a situação ficou ruim. Mas como analisar comportamentos quando ossos e ponteiras de lanças é tudo o que restou? Para os antropólogos, essas eram as peças tradicionais do quebra-cabeça. Mas para os cientistas médicos que tentam resolver o caso, talvez a pista para o comportamento dos Neandertais esteja em outro lugar. Apesar de mãe comum, eles se desenvolveram distante de nossa espécie. Nós sobrevivemos, eles não. Poderia uma diferença entre as duas espécies de homens ser a chave de sua extinção? Primeiro, os cientistas tiveram que determinar se eles realmente eram diferentes. Os Neandertais tinham muitos recursos, mas eram recursos diferentes dos nossos. Eles tinham um comportamento e uma biologia diferente da nossa. O truque para compreender a evolução humana é tentar chegar a uma forma de imaginar os humanos primitivos não apenas como versões incompletas de nós mesmos. E todos querem saber, eles agiam como nós e quando dizemos agir como nós, nos referimos a coisas como linguagem, nos referimos a coisas como religião, o uso dos símbolos e assim por diante. O comportamento complexo não é exclusivo do homo sapiens moderno. É importante entender que o humor e outras características que achamos serem unicamente humanas são, na verdade, características ancestrais. Os paleontólogos sempre usaram o homem moderno e a forma como ele age como modelo de comparação para as muitas das características comportamentais dos Neandertais. Você está falando sobre alguém que caminhava sobre duas pernas, tinha cérebro grande. E onde está o problema? Eu quero saber que diferença é essa. Eles deviam ter senso de humor. Eles tinham crianças à volta deles. E deviam haver coisas engraçadas acontecendo. Devia haver brincadeiras em volta da fogueira do tipo, olha só, o tio Charlie está pegando fogo, que legal! Mas novas pesquisas do DNA do Neandertal podem revelar um tipo diferente de evidência e como esse povo se comportava. Em 1997, o DNA dos restos do osso de um Neandertal de 38 mil anos foi isolado por cientistas alemães. Analisando essa pequena amostra, os cientistas começaram lentamente a montar uma sequência de DNA, um código sofrível da aparência e comportamento do Neandertal. Quando começamos a entender nossa própria composição genética através do DNA, conseguimos aplicar essas descobertas em coisas como os Neandertais e assim começar a entender seu comportamento através do seu DNA também. Um caminho que a pesquisa do DNA pode levar a evidências mais concretas sobre o comportamento é o da linguagem. O gene FOXP2, descoberto em 2001, foi selecionado para a significância da linguagem, pois ele não existe em um pequeno grupo de humanos modernos que têm severas incapacidades de fala. A presença do gene FOXP2, encontrado no DNA do Neandertal, sugere que eles podem ter tido o dom da palavra. Eles certamente tinham a habilidade de modular seu discurso. Eles podiam emitir sons. Então, eles teriam ruídos para ajudar na localização entre eles ou indicar a direção que uma presa tivesse tomado ao se locomover pela floresta. Até agora, grande parte das evidências do DNA confirmam o que os cientistas aprenderam com o registro do fóssil. Enquanto confirmam que os Neandertais eram uma espécie diferente de humanos, seu DNA fracassa em explicar por que eles mudaram ou se essa mudança afetou a sua sobrevivência. Os cientistas ainda contam basicamente com as evidências físicas, examinando cada centímetro e cada pista para desvendar o grande mistério, a extinção de toda uma espécie. Uma parte das evidências físicas revela muito sobre o processo de pensamento dos Neandertais, os cemitérios. Cuidar do morto, preparar o morto para o pós-vida, o valor intrínseco do ritual são fatores importantes. Quer dizer, nós fazemos isso, é parte da nossa cultura. Nós fazemos isso de formas diferentes ao redor do mundo, mas ainda assim há geralmente um reconhecimento de que esse é um aspecto que pode representar religião, símbolos e assim por diante. Os esqueletos dos Neandertais encontrados em Israel e em outros locais parecem ter sido enterrados e não simplesmente deixados a céu aberto. Os paleontólogos sabem que o enterro em outras culturas normalmente significa a presença de ritual ou cerimônia quando alguém morre. Acredita-se que isso também fazia parte da cultura Neandertal. Quando um indivíduo morre, mostramos respeito a ele, a memória do indivíduo, dando um destino formal ao corpo. E também temos o ritual que vincula a perda, o buraco social dentro de um grupo que a morte da pessoa deixou. Habilidade de fala Estrutura social familiar No final, o que os cientistas acreditam é que esse era um povo inteligente e que agia de modo muito parecido conosco. Os Neandertais eram como quaisquer outros. Eram bons uns com os outros, gostavam uns dos outros, mas também tinham seus conflitos e encontramos contusões e ferimentos quando obviamente se agrediam. Eles eram como qualquer mamífero social ou qualquer grupo de humanos vivos. O argumento mais convincente contra essa ideia de que os Neandertais eram humanos incompletos é o fato deles terem existido por mais de 250 mil anos num dos ambientes mais hostis já ocupados pelos primatas. Uma grande ameaça à existência dos Neandertais era o clima frio. Não só era o tempo um dos fatores, mas animais em hibernação significavam menos comida. Dando início cerca de 70 mil anos atrás, as geleiras se locomoveram pela Europa até o norte da Alemanha. Isso significa que a Europa entre 30 e 40 mil anos atrás era muito mais fria do que é hoje. Isto trouxe um clima similar aos países do norte da Europa, como a Finlândia. Na medida em que as geleiras se locomoviam para o sul da Europa, os Neandertais ficaram à frente do clima, se mudando para o sol. Restos mortais do Neandertal foram encontrados até no sul do Iraque, Síria e Israel. Quando as geleiras começaram então a recuar, os Neandertais seguiram o clima quente e voltaram para o norte da Europa. E enquanto os Neandertais caçavam para a sobrevivência pela Europa, um concorrente se desenvolvia no Vale de Rift, na África Oriental. O Homo sapiens apareceu pela primeira vez na África há cerca de 200 mil anos atrás. Viajando na direção oposta de seus semelhantes do norte, os Neandertais, os Homo sapiens da África apareceram no Oriente Médio quando lá ficou mais quente e então retornaram para a África quando o clima ficou frio outra vez. Quando o Oriente Médio era parecido com a Europa, os Neandertais estavam lá. Quando o clima ficou quente, seco e tropical, o Homo sapiens se mudou para o local. Os movimentos dessas espécies eram em sentido contrário e podem ter sido determinados pelo clima. E quando há aproximadamente 35 mil anos, os longos períodos de clima quente chegaram à Europa, os Homo sapiens conseguiram finalmente se fixar por ali. A vida nunca mais seria a mesma para os Neandertais. Como os seus primos Neandertais, os Homo sapiens também tinham se adaptado e desenvolvido nos últimos 500 mil anos. Como os seus primos Neandertais, os Homo sapiens também tinham se adaptado e desenvolvido nos últimos 500 mil anos. Mas as diferenças físicas entre os Homo sapiens e os Neandertais, como grandes frontes supra-orbitárias, rostos mais largos e cérebros maiores, não eram as únicas características de diferença entre as duas espécies. Outra diferença importante entre essas duas espécies era o adorno pessoal. Nos objetos encontrados em cemitérios de ambas as espécies, a dos Homo sapiens eram pessoais e os dos Neandertais não. Nos cemitérios dos Neandertais, não há sinais de joias ou outros adornos. O fato de fazerem arte os torna mais inteligentes que os outros? A ideia de que os humanos modernos poderiam ter alianças grupais mais sofisticadas é normalmente baseada na noção de que vemos nas evidências, no registro fóssil, que os humanos modernos tinham uma propensão maior para comportamento simbólico. Sinalizando, por exemplo, que eu pertenço a esse grupo e aqueles indivíduos pertencem àquele grupo. Alguns cientistas acham que essas diferenças são superestimadas. Os Neandertais podiam não ser adeptos do adorno pessoal, mas isso não significa que eram mais estúpidos do que nós. Eu acho que um grande erro que não se deve cometer é pensar que só porque algo é inteligente tem que agir como nós agimos. É provável que houvesse muitas diferenças superficiais e psicológicas entre os dois grupos. Mas provavelmente eles tinham muitas semelhanças comportamentais também. É quase certo que existiram regiões onde os Neandertais sucumbiram e seu povo acabou sem mesmo ver os homens modernos. E em outras regiões onde podem ter tido contato com eles, podem ter tido conhecimento sobre eles. A natureza dessas interações é difícil de dizer. Eles eram violentos ou eles eram pacíficos? Já que não há nenhuma evidência física de que os primeiros homo sapiens atacaram e exterminaram os Neandertais, alguns cientistas acham que eles tiveram um papel importante na extinção da espécie. A entrada dos modernos no cenário provavelmente não foi uma coincidência. Os modernos tiveram alguma coisa a ver com isso. Há um fato que os paleontólogos têm certeza. Esses novos visitantes se beneficiaram por serem mais espertos e habilidosos do que seus colegas predadores. E eles tinham algumas ideias diferentes de como sobreviver no mundo severo. Essas ideias podem ter indiretamente disseminados os Neandertais. Alguns truques letais foram acrescentados ao arsenal de caça dos homo sapiens. E esses melhoramentos deram ao homo sapiens uma vantagem decisiva na sua sobrevivência. Os Neandertais apenas atiravam essas coisas. O que os nossos ancestrais fariam com essas coisas? Eles fixariam uma pequena farpa de graveto, como esse, na ponta das lanças, de forma que a lança ficasse flexível. E então, segurariam a lança com o polegar e o dedo indicador, mais ou menos assim, e apontariam. E o que acontece é que essa lança alcança o tamanho do seu braço, aumentando a velocidade e a rotação. E atirariam. Atirando suas lanças leves enquanto conquistavam seu espaço pelo continente, os homo sapiens usavam essa nova tecnologia para aperfeiçoar o bom resultado na caça. Isso lhes permitia atacar a presa de uma distância maior e com grande precisão. Agora, além dos grandes animais de que sempre caçaram, criaturas menores estavam também dentro de seu alcance letal. Enquanto isso, os neandertais, usando as mesmas armas enormes, continuaram a caçar animais maiores. Deve ter sido uma decisão custosa. O grande mistério dos neandertais não é o fato deles caçarem grandes animais. Todos caçavam grandes animais. Você vive num pequeno grupo, faz sentido ecológico você procurar grandes animais. Mas o que torna o fato realmente peculiar é que eles não iam atrás de pequenos animais. Uma teoria é que talvez fosse preciso muita energia para ir atrás de animais pequenos e justificar o esforço. A necessidade de energia pode ter influenciado as escolhas dos neandertais em direções diferentes das dos homo sapiens primitivos. Eles precisavam de mais calorias, por isso faz mais sentido para eles arriscarem e irem atrás daquele rinoceronte do que ir caçar em segurança entre arbustos frutíferos. Quando o clima frio acabou com o pasto, a caça por animais maiores começou a desaparecer. Isso deixou os neandertais em franca desvantagem. Uma forma de pensar sobre as diferenças dos neandertais e seu relacionamento com a nossa espécie, o homo sapiens, é em termos generalistas e especialistas. Agora, vamos imaginar que temos dois homens das cavernas, Joe e Bob. Bom, Joe só come pimentões vermelhos. Ele gosta de pimentões vermelhos. Ele obtém toda a sua nutrição dos pimentões vermelhos. Ele é o cara dos pimentões. Bob. Bob é um generalista. Ele gosta de pimentões verdes, de berinjela, de melancia, de pêssegos. Então, quando chega a época em que os pimentões vermelhos já estão escassos, o Joe vai ter muitos problemas. Já o Bob pode comer as peras, pode comer os pêssegos, pode comer os pimentões verdes. Assim, na evolução, é sempre melhor ser um generalista do que ser um especialista. Até agora, não há evidência física de que os neandertais foram exterminados pela sua espécie irmã. Então, os neandertais foram simplesmente subjugados? Ou outra coisa fez com que a espécie desaparecesse? O antropólogo John Shia chegou a uma nova teoria na busca por respostas de por que essa espécie de homens robustos de repente desapareceu. O frio é o inimigo de todos os primatas. O frio era determinante nas decisões dos neandertais e também nas decisões dos homo sapiens. e nós podemos ver isso nos registros arqueológicos. Shia acredita que um conjunto inesperado de mudanças climáticas pode ter sido o fator-chave na extinção de muitos neandertais entre 60 e 35 mil anos atrás. O fenômeno geográfico chamado Evento de Heinrich, onde a corrente do Golfo muda para o sul e não mais traz as águas quentes do norte para a Europa, ocorreram várias vezes durante o reinado dos neandertais. Quando essa corrente para, a Europa congela. Um evento de Heinrich não é piada. Se acontecesse hoje, despovoaria parte da América do Norte e da Europa também. E, basicamente, um evento de Heinrich transformaria a Europa de clima relativamente quente numa geleira. É como transformar o clima atual do sul da França no clima atual do extremo norte da Finlândia. Assim, há uma mudança abrupta e os eventos de Heinrich acontecem muito, muito rápido. Eu falo rápido no sentido geológico de cerca de mil anos. Mas essas coisas estão acontecendo tão rápido que, se você estivesse vivo naquela época, mesmo vivendo o que aqueles primeiros humanos viviam, cerca de 30 anos, você perceberia a mudança na sua vida. As coisas começariam a se modificar. As primeiras coisas que mudarão serão as plantas. As plantas não terão a mesma estação de crescimento tão longa. Muitas delas não continuarão a crescer. As florestas morrerão. Os pastos morrerão. E é claro que os animais que se alimentam das florestas e dos pastos começarão a morrer ou diminuir em número também. Assim, haverá menos pasto, menos renas. E se houver menos renas, haverá menos lobos. E vai haver menos humanos caçando renas. Esse é o efeito cascata de um ecossistema. Quando esses eventos aconteceram, durante a época da ocupação neandertal, as populações neandertais caíram. Parte do norte da Europa ficou abandonada. Os neandertais se entrecheiravam e esperavam por uma vida melhor na Espanha, na Itália, Balcãs e Grécia. E outras partes do sul da Europa, que permaneciam habitáveis e relativamente quentes. Alguns cientistas acreditam que as quedas dramáticas na temperatura pode ter causado uma grande degradação até a morte ou a migração dos neandertais. O clima gelado tornou a caça um empreendimento instável e imprevisível. Temperaturas congelantes e a falta de comida abundante pode ter sido um golpe tão fatal que nenhuma espécie teria sobrevivido. Provavelmente é errado pensar que a chegada dos primeiros modernos às terras dos neandertais foi de alguma forma boa. E se eles viviam melhor do que os neandertais? Então, por que os homo sapiens sobreviveram como espécie enquanto os neandertais desapareceram? Uma resposta pode estar na cadeia contínua dos homo sapiens que se sustentavam na velha terra natal da África. A onda constante de populações chegando da África através da Península Arábica, no Oriente Próximo, na Europa Central e depois na Europa Ocidental pode ter sido um fluxo contínuo de populações e elas se repovoavam constantemente. Quando os eventos de Hyrish chegaram, os homo sapiens estavam na região. Eles ainda passaram por maus momentos, estavam novamente em situação ruim. Mas eles fizeram algo diferente, responderam diferentemente. Entre os neandertais, pelo que parece, tudo era uma questão de eu primeiro e o resto que se vire. Peças de arte e instrumentos semelhantes deixados em cavernas de difícil alcance indicam que grupos de homo sapiens se comunicavam através de longas distâncias. O que os homo sapiens fizeram? Eles estabeleceram uma rede de aliança usando instrumentos como contas e pedras como símbolos para ligar as pessoas através da natureza, mais ou menos como a internet interliga os computadores. Assim não se trata de um monte de computadores solitários, mas interligados por um agente de processamento muito poderoso. A informação de se preparar para um clima severo poderia ser transmitida por essa rede dos homo sapiens. Peles e alimentos poderiam ser adequadamente estocados sem o benefício da troca de informação. Os neandertais podem ter se isolado de toda a existência. A vantagem disso é óbvia. Se eu tenho que confiar no meu conhecimento sobre as florestas locais para sobreviver, isso me limita. Me limita ao que eu vivi e conheci pessoalmente. Mas se eu tenho 15 dos meus melhores amigos espalhados pela Terra, cada um de nós compartilhando as informações para benefício mútuo, estaremos melhor preparados para o problema climático. E isso pode ser o motivo pelo qual, quando os eventos de Heinrich chegaram, os neandertais foram extintos, especialmente nos ambientes mais frios. Alguns neandertais aguentaram e conseguiram ir para climas mais quentes, mas em áreas remotas com poucos alimentos a oferecer. E finalmente os últimos membros da espécie morreram deixando para trás somente seus restos mortais e seus instrumentos simples para que os paleontólogos reconstruíssem suas vidas. Ninguém sabe ao certo por quanto tempo os neandertais viveram. As chances são grandes de que os ossos mais jovens encontrados não pertençam ao último neandertal. Mas em algum momento, entre 20 a 30 mil anos atrás, o último neandertal sucumbiu. E nós nos tornamos a última espécie humana no planeta. Mas o fim dos neandertais pode ter sido muito mais complexo do que simplesmente a morte da espécie. Sabemos que os neandertais não poderiam nos derrotar, mas poderiam se juntar a nós? O antropólogo Eric Trincaus está convencido de que essa mistura, o desaparecimento por reprodução, contribuiu para sua extinção. Os neandertais desapareceram sendo absorvidos por populações de humanos modernos que se espalhavam pela Europa. Esse é um fenômeno muito comum no mundo real e no mundo natural. Quando esses dois grupos se encontraram, acho que eles devem ter se visto como qualquer encontro entre dois grupos sociais aconteceria. Eles devem ter percebido suas diferenças, mas devem ter se visto como pessoas. A princípio, talvez tenha havido uma certa distância entre eles, mas depois eles pensaram que o outro cara é legal, por que não? E gradativamente foram fazendo coisas juntos. E finalmente encontraram parceiros entre o outro grupo e se misturaram. Isso já aconteceu milhões de vezes na existência humana e não há razão para acreditar que não tenha acontecido há 30 mil anos quando essas populações se encontraram. Uma vez que a evidência do DNA é falha, alguns cientistas só podem pressupor que o cruzamento pode ter acontecido. O que podemos ter como relativamente certo é que, independente do grau de troca genética ocorrido, provavelmente foi esporádico e de baixo nível. Erick Trinkels enfatiza que este é só um dos motivos de eles não terem sobrevivido. Não estamos falando sobre todos os neandertais acasalarem com todos os humanos modernos. Estamos apenas falando que alguns neandertais acasalaram e foram provavelmente absorvidos por essas grandes populações de humanos modernos espalhadas pela Eurásia Ocidental. Não havia muitas pessoas por ali. Eles não tinham muitas escolhas em termos de parceiros. É óbvio que os neandertais e os primeiros homo sapiens tinham seus próprios meios de reconhecer um parceiro em potencial. Mas nós não sabemos se eles tinham incluído os neandertais entre os homo sapiens ou se os neandertais tinham incluído os homo sapiens entre seus parceiros em potencial. As evidências do DNA poderiam provar que os neandertais e os homo sapiens acasalaram? No começo de 2009 os cientistas anunciaram que haviam terminado o primeiro esboço de um mapa do genoma neandertal usando o DNA recuperado de vários fósseis. Nas comparações iniciais com o genoma de humanos vivos não havia traços no DNA do neandertal no homem moderno. De acordo com os geneticistas a cargo do estudo isso não anula totalmente a possibilidade de acasalamento entre as espécies mas sugere que não acontecia frequentemente. De qualquer maneira os neandertais desapareceram há aproximadamente 30 mil anos. Seu destino pode ter sido determinado quando o grupo inicial de Bípedes se libertou de um ancestral comum. Tão desenvolvido fisicamente como os neandertais se tornaram como um grupo eles estavam fragmentados e geograficamente isolados. sem comunicação e capacidade de desenvolvimento como outros grupos eles fracassaram em adaptar seu estilo de caça quando as fontes de alimentos foram ameaçadas. Também o frio extremo a competição com o Homo sapiens ou ambos os fatores ameaçaram essas fontes de alimentos e isolaram a espécie ainda mais. Mas isto é o que as atuais evidências sugerem. os cientistas continuam a procurarem escavações arqueológicas e em laboratórios científicos por uma evidência que nos conte uma história diferente. No final uma espécie humana altamente desenvolvida que habitou o planeta por mais de 200 mil anos desapareceu. Mas especialistas não veem isso como uma derrota. Os europeus humanos modernos só estão vivendo na Europa há 40 mil anos. Essa é uma fração do tempo que os neandertais viveram por lá. Já que estamos por aqui há 250 mil anos tudo bem podemos exigir os direitos da herança podemos dizer nós vivemos mais que os neandertais mas tivemos um longo caminho a percorrer. Versão brasileira Audiocorp 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 Legenda por Sônia Ruberti